Olá, sejam todos muito bem-vindos, você que está ao vivo aqui comigo, você possa me responder através dos comentários se você está me vendo bem, se você está me vendo bem, e você também está assistindo através da gravação do vídeo aqui no nosso GTV, que você possa permanecer até o final deste vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre outro dogma de Nossa Senhora, que é a sua virgindade perpétua, a virgindade perpétua de Maria. Então, se esse tema te interessa, que você possa ficar até o final para aprender, para conhecer sobre esses dogmas, também conhecer e se aprofundar no conhecimento de Maria. Você pode também, você que está ao vivo aqui comigo, colocar através dos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, e também colocar aí de onde você é, onde você mora, e também seu nome. Aí, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, ou sobre algum tema que a gente vem tratando esses últimos dias, que você possa colocar através dos comentários também, para que a gente vá respondendo as suas perguntas, e também colocando algumas informações, algum conhecimento aí a respeito de Nossa Senhora. Tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria te convidar a rezar uma ave maria, entregando este nosso momento nas mãos de Nossa Senhora, para que ela sempre passe à frente de todos os nossos empreendimentos, nós, especialmente neste momento que a gente vai falar um pouquinho dela, a gente vai aumentar o nosso conhecimento sobre ela. A Patrícia falou que está tudo certo com o áudio, então, ok. Então, nós vamos rezar aí, entregando este momento nas mãos de Nossa Senhora. A gente possa rezar uma ave maria aí, entregando também já no nosso dia, esse dia que acaba de começar. Que possamos também, através dessa ave maria, agradecer também pela nossa noite de sono, por mais um dia de vida também, né? E agradecer por tudo aquilo que Deus fez e realizou na nossa vida nesses tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, então você que está aqui conosco pela primeira vez, qual é o nosso objetivo aqui com essas lives? Fazer crescer o nosso conhecimento e consequentemente o nosso amor pela Virgem Maria, pela nossa Mãe Maria, por Nossa Senhora, como nós chamamos. E a gente decidiu fazer essas lives, essas sequências de lives, exatamente porque há muitas dúvidas e há muitas pessoas que não acreditam, vamos dizer assim, que não concordam com a Igreja Católica no sentido a respeito da Virgem Maria. Então a gente resolveu fazer esse tipo de live para esclarecer algumas coisas, tratar de alguns assuntos. Na semana passada a gente aprofundou os mistérios da alegria que a gente reza no Santo Terço. Nessa semana a gente estava falando sobre os dogmas. E antes da gente entrar nesse assunto, que você possa, durante toda a live, clicar no coraçãozinho aí, para que o Instagram entende como as pessoas estão gostando, então ele alcança mais pessoas, para que essa live alcance mais pessoas. Então também que você possa clicar no coraçãozinho e também clicar na setinha aí para enviar mais para as pessoas, para que mais pessoas estejam aqui presentes conosco. Na live de hoje também, todos os dias. A gente estava fazendo, dando esse conteúdo que é exatamente para fazer com que o conhecimento de Nossa Senhora chegue a muitas mais pessoas e também fazer com que a devoção a ela aumente. Assim como nós que somos consagrados pelo método de São Luís Maria Grilão de Bonfort, lá pede que nós difundamos mais essa devoção da Nossa Senhora. Então é o nosso, vamos dizer assim, se você é consagrado a Nossa Senhora, também é o nosso dever, né? Também é o seu dever fazer com que a devoção de Nossa Senhora aumente, né? Mais pessoas sejam devotas a Nossa Senhora, devotos verdadeiros, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a verdadeira devoção, sobre o que é devoção, sobre o que é ser realmente um devoto de Nossa Senhora. Mas para isso a gente precisa primeiro conhecer um pouco mais sobre os mistérios de Nossa Senhora, né? E os dogmas também, né? Então é isso, né? Peço que você convide mais pessoas para estar conosco aqui todos os dias, seis e meia da manhã. Talvez seja um pouco cedo, talvez seja um pouco... um horário um pouco diferente, porém, a gente vai aí nos adaptando e... para que a gente já comece o dia aí com a Nossa Senhora, né? Então a gente vai entrar aqui no tema, eu vou usar aqui bastante o Catecismo, tá? Então se você também não assistiu a live de ontem, que você possa, assim que acabar essa live lá no nosso GTV, assistir a live de ontem. A gente falou o que é dogma e também a gente falou sobre o dogma da Imaculada Conceição. Tem muito famosa aquela frase, né? Eu sou da Imaculada. Tem um ofício da Imaculada também, então o que que é? Quem é Imaculada, né? Então, o que que é Imaculada Conceição? Então a gente precisa entender. Nossa Senhora também, quando apareceu em Fátima, ela disse aos pastores orinistas lá, eu sou Imaculada, né? Então, o que que é esse título de Nossa Senhora? A gente precisa entender. E aí na live de ontem, a gente explica tudo isso, tá bom? Bom, aqui no Catecismo, tem explicando sobre a virgindade de Nossa Senhora, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o Catecismo e aí depois a gente vem comentando, tá bom? Então, é muita coisa, é muita coisa, mas a gente vai vai se aprofundando nisso, tá bom? E aí se você tiver, quiser também pegar o seu Catecismo pra ler, também junto, né? Aí a gente vai, a gente vai entendendo muito melhor, tá? Mas depois você pode pegar lá, assistir de novo essa live, aí você vai também entender um pouquinho melhor o que é esse dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Pra a gente entender antes de tudo, é preciso que a gente saiba que Deus escolheu Nossa Senhora desde toda a eternidade. Então, Deus foi quem escolheu Nossa Senhora pra ser nossa mãe, vamos dizer assim, pra ser a mãe de Jesus, não foi a gente, né? Não foi a igreja católica, não foi o povo, não foi as pessoas, não foram os judeus, não foi ninguém, foi o próprio Deus que escolheu. Então, Maria, ela é escolhida por Deus, ela é eleita por Deus, não por nós, né? Não por nossa vontade. A gente precisa entender muita coisa sobre o Catecismo, né? a princípio. A princípio. Mas, uma das coisas que a gente precisa entender, que é bem básico, assim, é que o catolicismo, né? Vindo do judaísmo também, né? Ele é uma religião do homem para Deus. O que significa do homem para Deus? Significa que é o homem que vai atrás de Deus, né? Que é o homem que cria... Deus que cria o homem, é isso, é Deus que cria o homem, Deus que se revela ao homem, assim como ele se revela a Abraão, Deus que se revela a um povo, né? Que é o povo hebreu. Deus ali vai revelando tudo aquilo que... a esse povo, tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que ele quer daquele povo. Até vir o próprio Cristo se revelar, né? Desceu até nós, se encarnou, enfim. Fez suas obras, né? Pregou, curou, expulsou demônios, enfim. Morreu por nós, né? Foi fragilado, crucificado, morreu por nós e ressuscitou. Então, é tudo isso... Não foi... Não somos nós quem criamos, não somos nós que inventamos essas coisas, mas foi o próprio Deus que quis revelar, quis vir a humanidade por nós dessa forma. Então, tudo que a gente estuda através do catecismo não foi a igreja que colocou aqui, né? Foi, assim, arbitrariamente, né? Ela não colocou aqui porque ela quis, não, mas ela olhou para o mistério e também através da luz do Espírito Santo, através do estudo, através de muitas coisas, ela foi compilando todas essas informações aqui. Isso, exatamente. Exatamente, né? A Patrícia que a colocou, né? Muito antes de enviar Jesus, Deus quis separar um território santo para que o seu filho conhecesse, conhecesse, concebesse, né? Eu acho, para os eventos de Maria é terra santa, exatamente. Então, Maria já está no designio de Deus há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Então, não é pela nossa vontade, mas sim pela vontade de Deus. E o catecismo consiste exatamente em isso, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. porque Ele sabe que é melhor para nós e porque Ele já fez muita coisa ao nosso favor e que a gente só precisa ir desvelando, né? E ir descobrindo essas coisas que Ele fez por nós. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar uma lida aqui e a gente vai depois se aprofundando, tá bom? Aqui no catecismo, é da página 496 a 501. São os parágrafos, tá? Não são páginas, tá? São parágrafos. Então, é mais rapidinho. E aí tem mais para cá também, mas a gente não vai não vai ler. A gente vai ler só essa página aqui e depois a gente vai ir comentando, tá? Então, eu vou ler rapidinho aqui e depois a gente vai comentando. A Virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na concepção original o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim, Santo Inácio de Antioquia e isso no século II dizia, né? Está-se firmemente convencido acerca de nosso Senhor que é verdadeiramente a raça de Davi segundo a carne. Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne à cruz por nossa salvação sob o pão de Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente como também ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a concepção virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. o que foi gerado nela vem do Espírito Santo diz o anjo a José acerca de Maria sua noiva. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías Por vezes tem-se estranhado o silêncio do evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isso deve-se responder. A fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não-crentes, judeus e pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação nas ideias do tempo. No sentido deste acontecimento só é acessível a fé que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si. No conjunto dos mistérios de Cristo desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virginidade de Maria em seu parto. Da mesma forma que a morte do Senhor três mistérios prominentes que se realizaram no silêncio de Deus. Então vamos pegar essa primeira parte aqui e depois a gente vai para a segunda parte que é Maria sempre virgem. Então a igreja sempre confessou essa virgindade de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto de Nossa Senhora de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como acontece isso? Claro, pela fé a gente vai entender isso e também como uma espécie de que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive um milagre como esse. E aí ele fala aqui também que por vezes este fato, este acontecimento de que Nossa Senhora concebeu Jesus, o Filho de Deus, sendo virgem e também gerou ele e deu à luz ele e continuou sendo virgem nunca aconteceu em nenhuma história, nenhuma história, numa mitologia, uma mitologia grega que a gente conhece ali, que é mais famosa, mas nunca aconteceu na história da humanidade. coisa parecida. Nunca aconteceu e nunca ouviram falar na verdade sobre isso. A única civilização, a única religião, vamos dizer assim, o único povo que tinha dado uma profecia desse tipo era o povo judeu, através do profeta Isaías. Então, como diz aqui, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. A Virgem, então como que a Virgem dará conceberá e dará à luz a um filho. Então, muitos não entendiam desse jeito, muitos entendiam que uma pessoa jovem, que é virgem, vai se casar com um varão e aí vão ter um filho e este filho vai ser um Messias. Mas Deus que de uma outra forma. Então, como diz aqui Santo Inácio, o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. Três mistérios prominentes que se realizaram no silêncio. Ah, não, aqui. Está-se firmemente convencido acerca de Nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, porque Nossa Senhora era descendente de Davi. Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, ou seja, Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, Ele tem um poder para isso, e foi lá e fez. verdadeiramente nascido de uma virgem. Então, Nossa Senhora ainda era virgem no nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vai continuando. E aí, tem uma passagem no Evangelho. Eu vou até ver se não é o Evangelho de hoje aqui. Porque a gente está... Acho que não é o Evangelho de hoje. Ou as leituras de hoje, porque isso acontece no ato dos apóstolos. Normalmente, é por esse tempo da Páscoa que vem essa leitura na missa. Eu lembro muito bem. Porque tem uma continuação ali. Jesus vai aparecendo aos discípulos. E aí, tem um momento que foi até no Evangelho de domingo e também no outro domingo. Os discípulos estão com as portas trancadas por meio dos judeus. E aí, diz assim a palavra. Jesus vem e se põe no meio deles. Jesus aparece do nada ali no meio deles. E aí, frisa muito isso. Estando fechadas as portas por meio dos judeus. Ou seja, tudo estava fechado. Então, os judeus não poderiam entrar ali. E ninguém poderia entrar ali, na verdade. Porque as portas estavam trancadas. E aí, Jesus apareceu no meio deles. Se colocou no meio deles. Então, o que significa isso aí? Jesus... Há um quarto, há um lugar onde está tudo trancado e que não há portas abertas e o próprio Cristo se põe ali dentro. Então, como que ele fez para passar ali? Ele não precisou arrombar a porta em nenhum lugar. Ele apenas entrou. Ele apenas adentrou este ambiente. da mesma forma ele fez no seio da Virgem Maria, no vento da Virgem Maria. Ele não rompeu a virgindade de Nossa Senhora nem ao entrar, vamos dizer assim, porque ele ainda era espírito, vamos dizer assim, e aí ele foi sendo gerado a carne de Nossa Senhora de Jesus Cristo e nem quando saiu. Porque, como diz aqui o Santo Inácio, o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que ignorou a morte. Então, é desse jeito que a gente pode explicar, tentar explicar o que aconteceu. Outra forma também de explicar, que é uma analogia, é claro, é que negócio, a gente precisa acreditar que Deus existe, que Deus tem um poder para fazer tudo isso, na força e no poder de Deus. E também a gente vai tentando entender conforme a nossa razão. Então, a gente vai dando explicações que muitas vezes não são explicações, são explicações na verdade mais para sanar essa sede que a gente tem de explicações. O ser humano precisa de explicações. se não fosse isso, por exemplo, Tomé, os próprios discípulos iam acreditar em Cristo ali, quando visse, eles viram Jesus ressuscitado, mas mesmo assim não acreditaram. Então, a gente vai tentando explicar de uma forma para a gente mesmo, de uma forma que a gente entenda. Há uma outra analogia também, que é um ambiente fechado, onde tem umas janelas de vidro, a luz do sol entra ali dentro, a luz do sol não precisa quebrar a janela para entrar, ela entra de dentro, então ela permanece ali dentro. Da mesma forma, o Cristo entra no útero, no seio da Virgem Maria, sem romper a sua virgindade, e ali permanece, ali vai sendo gerado a sua carne, o seu corpo, a sua biologia. Então, são analogias que dá para a gente entender um pouquinho mais do que é esse mistério, como eu falei, o mistério. mas é um dogma de fé porque Nossa Senhora permaneceu virgem porque o próprio Deus quis isso para ela. Por isso que nós chamamos a sempre Virgem Maria, porque o próprio Cristo não rompeu essa virgindade dela. E também, e a gente pode estudar um pouquinho na sua frente sobre isso, não vai entrar aqui, mas que Nossa Senhora não teve relação com São José, eles não tiveram outros filhos, assim como muitas igrejas protestantes dizem que tiveram. E a gente vai tirar essas dúvidas aqui ainda essa semana sobre se Nossa Senhora teve filhos ou não, se Nossa Senhora Jesus teve irmãos, realmente irmãos de sangue. Mas já dá uma dica aí, se Jesus tivesse irmãos de sangue, eles com certeza estariam na crucifixão de Nossa Senhora Jesus Cristo, eles tirariam o corpo de Nossa Senhora de cima da cruz, eles enterrariam fazer todo o rito fúnebre, todo o rito de enterro do corpo de Nossa Senhora Jesus Cristo, mas nenhum apareceu, não aparece, não é citado na Bíblia. Somente São João que estava lá, São João. Então, vou continuar aqui e aí a gente, ah, e aí tem uma parte que diz assim, A fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não-crentes, judeus e pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo e desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Então, a gente só acredita, a gente só, vamos dizer assim, só acredita nesse fato, porque é um fato, pela fé. É claro que muitas pessoas não acreditam, os próprios protestantes não acreditam nesse dogma da virgindade perpétua de Nosso Senhor. Então, a gente só acredita mesmo pela fé. Jesus sendo puro como é, ele não romperia a virgindade de Nossa Senhora, de sua mãe. Ela é a serva perfeita de Deus, então, também tem essa questão aí. Vamos dar continuidade aqui. Maria é sempre virgem. Ao aprofundamento da sua fé na maternidade virginal, levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus foi feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra a Maria como a arpetenos, sempre virgem, o que significa. E isto objeta-se por vezes na que a escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago José, irmão de Jesus, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante, uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Parente próximo de Jesus, consoante, é uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Aquilo que a gente sempre fala, poderiam ser primos, poderiam ser tios, poderiam ser uma outra coisa, não irmãos. Irmãos de sangue, como a gente veio falar. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento a educação coopera com amor materno. Então, essa parte aqui, ok? a gente vai dar uma meditada. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, e aí diz aqui uma coisa bem interessante, com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. Ou seja, ao contrário do que acontece num parto normal, em que a criança rompe ali, ainda, se há algum vestígio, porque já não há também um vestígio de virgindade na mulher quando se concebe, o filho no nascimento rompe ali também, ele tem a dilatação, o processo de dilatação, e isso não aconteceu no parto de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a própria santidade de Cristo, esse próprio acontecimento de Deus feito homem, feito carne, e aí vindo a nascer, também é aquele negócio, onde Jesus passa, ele se santifica. Então, as ruas de Jerusalém estão todas santificadas porque Cristo passou por ali. Por exemplo, Cristo não precisou se batizar, ele não precisava se batizar, mas quando ele se batiza, a igreja entende que ele está santificando o batismo e santificando a água do batismo. Então, onde Jesus passa, ele se santifica. E a gente precisa entender isso, que Jesus santificou o Senhor e 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 o Senhor gera uma terra santa e ele ainda se santificou ainda mais nessa terra. E aí o que vai falar dos filhos? Tiago e José que falam que é irmão de Jesus. Só que, na verdade, ele é filho de outra Maria. tem algumas passagens que falam que é a outra Maria. Essa outra Maria está diante da cruz também. Maria mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria a outra Maria. Parece que é Maria de Cléofas que fala as Sagradas Escrituras. mas não se sabe. Então, aqui tem. E a gente pode pegar outro dia também para ver essas passagens e a gente vai entendendo um pouco melhor de quem são e quem é essa outra Maria e as passagens que mencionam esses filhos esse Tiago e José. José, por exemplo, não sei se é esse José, mas tem porque Jesus mudou o nome dos apóstolos mas se não estão enganados se José são Judas Tadeu Judas, Judas Tadeu mas eu não tenho certeza mas a gente vai investigar isso mais para frente. Jesus é o filho único de Maria mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos isto é, entre os fiéis em cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. Em cujo nascimento e educação ela coopera com o amor materno. Então, quando a gente falando um pouquinho aqui sobre a maternidade de Maria Maria assim como ela gerou o filho de Deus o filho de Deus ela também Deus também chama ela a gerar os filhos da igreja os filhos outros filhos de Deus como eu falei em uma live passada quando Deus fala para a serpente a descendência da mulher te pisar a cabeça e a tua descendência morder a calcanhada a descendência dos filhos da mulher e aí quando vê Jesus no antigo testamento ele chama a nossa senhora de mulher chamando a senhora de mulher e aí tem aquela passagem de Apocalipse também que diz vi um grande sinal no céu uma mulher revestida do sol tendo a luz debaixo dos pés na cabeça na coroa de duas estrelas estava grave enfim ela falando tudo aquela exatamente descrevendo a nossa senhora e aí a gente precisa entender que nossa senhora como ela gerou o próprio filho de Deus ela também é convidada a gerar os filhos os outros filhos de Deus os irmãos de Jesus vamos dizer assim em que sentido? em que sentido? em sentido espiritual sentido espiritual então quando a Ana Maria ela gera alguém nesse sentido espiritual ela gera para ser filho de Deus e aí nós que lemos ali o tratado por exemplo a gente percebe que nossa senhora realmente ela vem gerando ali os filhos da igreja os irmãos de Jesus no seu ventre materno ali seu ventre espiritual e é por isso que a gente precisa entender o que é a verdadeira devoção entender que queima nossa senhora para que também te queira nós queiramos ser gerados ali no seu colo no seu ventre espiritual todos os dias a padrícia colocou assim Maria não teve mesmo gente outros filhos eu tenho a certeza sim não vamos colocar essa dúvida não sim a gente precisa esclarecer essa dúvida não teve não tinha como nossa senhora era sem pecado também era imaculada e não há nenhum indício nenhuma prova de que ela teve o que pode ter é dúvida será que nossa senhora mas quando fala os seus irmãos estão aí Jesus fala mas quem aquele que faz a vontade do meu pai é esse meu irmão minha irmã Jesus fala não há indícios de que que nossa senhora teve outros filhos não há indícios de que Jesus teve outros irmãos não há o que tem é dúvida é dúvida será que ela teve mas aí quando a gente vai ver essas dúvidas a gente tem a resposta de que não teve só que as pessoas elas não param para entender elas não param para ler elas leem aquilo figurativamente elas não prestam atenção normalmente isso acontece com os protestantes eles leem de uma forma que eles não prestam atenção no todo eles prestem atenção em apenas uma parte eles pegam aquela parte começam a bater o martelo bater o martelo e aí quando eles vão sentar realmente para estudar para ler a bíblia de um modo mais completo aí eles começam a perceber então tem vários relatos de ex-pastores que se converteram ao catolicismo porque leram a bíblia errada por exemplo a vida toda então isso acontece por exemplo tem uma novela na Recoque e tem lá os irmãos de Jesus está lá na casa deles mas a pergunta que fica só para a gente já quebrar essa objeção cadê os irmãos de Jesus só tem essa passagem que fala dos irmãos dele talvez foi um erro de tradução talvez não tinha palavras para expressar essa palavra aqui mas cadê os irmãos de Jesus ali na hora da crucifixão por que que Maria soltar Maria aos pés da cruz por que que soltar Maria ali no julgamento de nosso Jesus Cristo cadê os irmãos de Jesus onde que estão esses irmãos de Jesus porque assim uma família por exemplo se um filho morreu meu irmão morreu eu vou lá para pegar o corpo dele vou fazer todo o processo fúnebre todo o ritual para enterrar o corpo do meu irmão eu vou lá para fazer e outra a Nossa Senhora ela era viúva ela era viúva e o filho dela mais velho vamos dizer assim não sei se era mais velho provavelmente era mais velho porque dizem que Nossa Senhora teve outros filhos depois então o filho mais velho dela morreu e os filhos mais novos dela não estão ali para cuidar dela e aí tem outro outro entendimento meio que um entendimento errado que outras pessoas tem dizem que quando Jesus diz mulher e isaí teu filho e isaí tua mãe e aí está dizendo no sentido assim de que como Maria ela era viúva ela não podia ficar sem um homem em casa que por conta da sociedade da época tal então se isso é verdade se isso é verdade que São João precisou ficar com Nossa Senhora por conta disso então significa que ela não tinha filhos outros filhos porque senão esses filhos iriam ficar ficar em casa e ela não correria esse risco da viúva ficar sozinha em casa sem um homem mas não tem essa versão também mas não foi por causa disso que Jesus disse mulher e isaí teu filho e filho e isaí tua mãe não foi por causa disso foi uma coisa muito mais profunda muito mais profunda e o próprio Cristo ele não ligava para essas coisas vamos dizer assim o que ele ligava era para a eternidade era para a eternidade ele não ligava para essa questão social porque se ele ligasse ele não seria morto ele falava não gente eu não sou filho de Deus nada isso aqui desculpa aqui eu vou embora aqui e fico à vontade não ele foi até o final ele foi até o final você vê que essas coisas sociais esses julgamentos sociais que a sociedade faz com a gente não pesava para Jesus então ele não se importava com isso vamos dizer assim então não tem não tem indício não tem nenhum indício que Maria teve outros filhos a não ser esta dúvida mas peraí falam para Jesus Jesus teus irmãos estão ali fora e eles falam opa Jesus tinha irmãos como assim e a gente precisa investigar e aí quando a gente vai investigar a gente percebe que não percebe que não tinha não há outro indício em nenhum lugar da Bíblia do Evangelho que fala que comprova mesmo que Jesus tinha outros irmãos tá bom então a gente precisa estudar a gente precisa entender a gente precisa conhecer a nossa igreja a gente precisa conhecer os dogmas da senhora para fazer isso que a Patrícia falou aqui rezar para os protestantes primeiro para que eles entendam para que eles entendam o importante da nossa senhora na nossa vida na história da nossa salvação e amanhã e amanhã a gente vai verdade exatamente e agora Inês acho que é isso Inês Antônio se Jesus não tivesse nos entregado Maria para ser nossa mãe nós não poderíamos ser o seu irmão irmão de Cristo exatamente então nós temos uma mãe no céu e um Deus também um Deus Pai e nossa mãe Maria e amanhã a gente vai entrar num assunto que é a maternidade divina de Maria ou seja Maria é mãe de Deus a gente vai entrar amanhã nesse assunto então é isso eu fico por aqui muito obrigado você e pelo menos até aqui o final muito obrigado pela sua interação também é muito bom assim quando a gente vocês interagem aí porque a gente vai conversando a gente vai colocando todos esses pontos sobre todos esses assuntos para que a gente também cresça aí no conhecimento de Maria no conhecimento da nossa fé tá bom então é isso eu peço que você tire um print talvez desta desta live poste os seus stories e convide mais pessoas para estar conosco aqui ou então também faz o seguinte assim que sair o vídeo no IGTV você vai lá clica lá em compartilhar você compartilha nos seus stories marca lá evangelizar nossa missão marca lá também didascalico que eu vou mandar aqui que aí você também nos ajuda aí na evangelização nos ajuda a trazer mais pessoas aqui e eu te convido convide mais pessoas mesmo para estar aqui conosco através tanto da live quanto também do IGTV marca as pessoas lá para assistir quando sair no IGTV nos ajude aí porque tenho certeza aí que vai como te ajudou aqui se por acaso te ajudou de alguma forma esta live esse conteúdo você também possa ajudar aí os outros seus irmãos a conhecer adentrar no conhecimento de Nossa Senhora então é isso eu fico por aqui tenha uma ótima semana um ótimo dia também que Nossa Senhora possa nos cobrir com o seu manto sagrado e sempre passe a nossa frente para tirar nossos obstáculos as tribulações tudo que nos impede de estar com Cristo estar com seu filho Jesus então é isso espero amanhã às seis e meia da manhã e hoje também tem o Santo Tejo às dezoito horas às seis horas da noite também venha aqui traga suas intenções reze por nós também tá bom e venha participar deste momento que é a oração do Santo Tejo que é uma coisa que Nossa Senhora nos pediu na sua aparição em Fátima e rezávamos todos os dias também peço que você reze uma Ave Maria por mim também e por isso apostolado digital aqui então é isso fico por aqui fiquem com Deus com Nossa Senhora e até amanhã se Deus quiser